Tá no rolê com as amigas, prepara a gatinha que eu sente a potência Sei que só tem paniquete, fora piriguete, vamos embarcar Vai! Rola alguns kit bacana, chique e elegante, tá suave e braide Vem esquecer dos problemas, seleciona as naves Vem, 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 vem A moreninha vem, a loirinha também Uifinha, só pequinha, pode vir Vai! Vem, a moreninha vem, a loirinha também Uifinha, só pequinha, pode vir Vai! Vamos selecionar as naves, Sergiu Mais e depois, seleciona, vamos pra festa na beira do mar Pode estourar o champanhe que tá na hora de brindar Então, então, então vem A moreninha vem, a loirinha também Uifinha, só pequinha, pode vir Vai! Vem, a moreninha vem, a loirinha também Uifinha, só pequinha, pode vir Vai! Vai! Lá no rolê com as amigas, prepara a gatinha, então sente a potência Chega, só tem paniquete, fora a piriguete, vamos embarcar Vai! Rola o kit bacana, chique, elegante, tá suave e braide Vem, esquece dos problemas, seleciona as naves Vem, vem Vem, a moreninha vem, a loirinha também Uifinha, só pequinha, pode vir Vai! Vem, a moreninha vem, a loirinha também Uifinha, só pequinha, pode vir Vai! Vai! Anderson, salve é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?